Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Muito difícil estar aqui para mim. Eu sempre fico muito nervosa para falar em público. Mas o nome do Senhor tem que ser glorificado hoje. Bom, o meu testemunho hoje é para falar como Deus tem sido bom na minha vida. Desde o começo do ano eu estou procurando emprego e... Eu estava em subemprego. E eu não estava aguentando mais. E eu estava procurando emprego na minha área ou em office. E eu estava procurando emprego na minha área ou em um office. E eu estava com dificuldade em achar. Não foi fácil. Mas em maio eu consegui uma entrevista. Até a Polly e a Kate aqui me ajudaram muito. E depois dessa entrevista eu fui no Weekend Away. E depois dessa entrevista eu fui no Weekend Away. A minha mãe estava comigo. Minha mãe estava comigo. E ela falou, fala com o Peter porque ele vai te dar uma benção de direcionamento sobre isso. E ela disse, fale com o Peter porque ele vai te dar uma benção de direcionamento sobre isso. Que Deus fala com ele e ele vai te dar uma benção. Porque Deus vai falar com ele e ele vai te dar uma benção. E eu falei com ele sobre a entrevista. Então eu falei com ele sobre a entrevista. E falei também que eu estava procurando casa. E eu também disse a ele que eu estava procurando uma casa. E nas minhas orações eu sempre pedia para Deus para fazer tudo novo na minha vida. E sempre orava especificamente que é um trabalho que abençoasse minha vida e que não atrapalhasse a minha vida com Deus. E eu também pedia e pedia para Deus para um trabalho que seria uma benção em minha vida. Que não me interromper de vir à igreja ou mesmo para minha vida com Deus. Então no Weekend Away eu falei com o Peter. Então eu falei com o Peter no Weekend Away. Ele falou assim, é tudo no tempo certo. E ele disse que Deus tem um tempo perfeito para tudo. Primeiro um trabalho novo. Primeiro coisa é um novo trabalho. E depois uma casa. E depois uma acomodação. E eu fiquei com isso na cabeça, eu orei para Deus. E isso me ligou na minha cabeça e eu estava orando para Deus. E depois de umas três semanas eles me ligaram. E depois de três semanas eu tive uma chamada. Falando que eu não tinha conseguido. Dizendo que eu não estava aprovada. E eu fiquei um pouco triste, mas amém. E seja na vontade de Deus. E eu fiquei um pouco triste, mas ok, a vida continua. E depois de um bom tempo, um mês e meio atrás eles me ligaram. E depois de um bom tempo, foi um mês atrás, eu tive uma chamada da mesma empresa. Fazendo uma proposta de novo de emprego. Dando-me outro emprego. Não entendi nada. Eu não conseguia entender nada quando eles me chamaram. Mas eu com certeza aceitei. Mas, claro, eu disse sim. E depois de dez dias, apareceu uma casa. E depois de dez dias, eu encontrei uma acomodação. E então foi tudo novo de novo na minha vida. Então, Deus realmente renovou tudo na minha vida. E eu estou muito grata a Deus. E eu estou muito grata a Deus. E por todo mundo que me ajudou em oração também. E eu quero agradecer a todos que me ajudaram em oração também. E eu queria muito compartilhar duas palavras. E eu só quero ler dois versos. Que me ajudaram muito. Que me ajudaram muito. A primeira está em Isaías 40, 31. Que fala assim. A primeira está em Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Those who wait on the Lord have their strength being renewed. Voam alto como águias. They fly up as... Can you put the... Yes. Translate for me, please. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. E correm e não ficam exaustos. Andem e não se cansam. E a segunda fica em Salmos 27, 14. Espere no Senhor, seja forte e corajoso. Espere sempre no Senhor. Wait on the Lord, I say. Again, I say, wait. So it's everything on his time. He has a perfect timing. And he likes to test our faith. I'm a person that I have a hard time with anxiety. And anxiety does not come from God. So we have to put, place our faith in him. And trust that in the right timing he will do in our lives. So glory to God for that. Amém. Amen. 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 A CIDADE NO BRASIL